Bom dia pessoal, aqui é o Poison Plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, estou com uma super dica para vocês Hoje gente, o vídeo aí é muito relevante, nós estamos aí com, como é que eu posso dizer Umas estarquias do limão, com êxito, sucesso total, todas enraizadas Estou com uma muda, foi feita através desse procedimento de estarquia Já está florindo, tem uma muda que já deu um fruto, é bastante prático, útil Vocês vão gostar de fazer aí, na caixa de vocês, e dá muito resultado Só basta você fazer o passo a passo, que eu vou estar ensinando Aí tem um vídeo passado, que os amigos estão deixando no comentário Mas Poison, você não está explicando como é que você faz Gente, é só na areia lavada, você vai botar o galho na areia lavada Não importa, nesse vídeo eu vou estar explicando melhor a vocês, para vocês que tem dúvida E você tem um êxito, um resultado incrível aí, na sua horta, na sua casa Você vai ter sucesso Antes do vídeo começar gente, eu vou te pedindo aí para tu deixar um joinha Porque isso aí é o que motiva o canal, isso aí que ajuda A gente já está trazendo todo dia vídeo aqui Continue compartilhando nossos vídeos, para ajudar nós gente Não custa nada, você está ajudando nós Nós sempre estamos aqui trazendo vídeo Então, essa joinha aí, nós sempre estamos aqui pedindo Porque isso aí ajuda e motiva a gente no canal Tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo Está tudo enraizado, esse estaco que eu tenho para mostrar a vocês E vai te ajudar muito Então, já falei muito Chega de enrolação Voltando aqui gente Como vocês podem ver aí, nós estamos com esse resultado maravilhoso Da estarquia de limão Todas essas mudas aí gente, já produz E esses galhos aí são de frutíferas adultas Árvores que já produz Portanto, não tente fazer isso por frutíferas que não produz Se o seu objetivo é ter o fruto mais rápido Você tem que ter uma árvore que já produz Se você não está preocupado, se você não está preocupado Que ela produz rápido Você quer obter só a muda Então, você pode pegar de qualquer uma frutífera Mas se você for desejar o fruto Aí você tem que pegar de uma árvore que já produz Vocês podem ver aí gente Nós estamos com essa muda Lembra que nós temos que cortar as metades das folhas Para elas nascerem Umas dessas folhas aqui gente, já nasceu Eu cortei mais folhas É, porque é um galho que está fino Então não adianta você Vocês estão vendo aí É, tudo enraizado É, eu puxei Na areia É, todas lavadas na areia É, todas enraizadas na areia Se liga Vocês podem ver Todas enraizadas Mas poisson Quanto tempo demorou o poisson Para germinar Gente, para germinar demora um pouco É, quando eu digo assim Para enraizar Demora um pouco O principal que acontece logo É o rebruto estourar O rebruto estoura primeiro Tudinho cresce E depois gente Que vão vir as raízes As raízes gente Começam a nascer de dois a três meses Até quatro meses Até cinco meses Dependendo da frutífera Entendeu? Então, portanto A da alemão É, enraiza rápido gente Mas tem outras frutíferas aí Que você pode estar fazendo esse procedimento Que pode demorar mais Entendeu? Esse, esse enraizamento aqui do alemão Eu obtigo três meses É, temos várias frutíferas ali Desse procedimento aí Nós vamos estar passando para vocês aí É, todo esse procedimento Que foi feito É, e como vocês podem ver gente Eu estou com uma muda aqui Que já produziu através desse procedimento É, uma muda pequena É, que você vai ver assim Você vai dizer Nossa, o que é isso? É um enxerto? Parece um enxerto Mas não é um enxerto Foi através do procedimento Da estaquia Que você fazendo esse procedimento aí Você vai obter essa muda O que é que nós vamos fazer Para obter essa muda? Vamos precisar de areia Vocês podem ver aqui ó Nós temos areia lavada É, nós vamos precisar da areia lavada Você vai escolher um pote Para você germinar Sua estaquia O que é que vocês vão precisar Gente Eu estou com um galho aqui Para dar de exemplo É, vocês vão pegar gente O galho Vê como é simples E vai enfiar aqui As pessoas me perguntam no vídeo Você não ensinou como foi Eu não estou ensinando não gente Isso aqui é o que? Porque tem gente aí que Comenta Mas você ensinou Você mostrou e não ensinou Isso aqui é o que? Eu fazendo isso aqui Mostrando isso aqui a você Isso aqui é o que? Eu não estou ensinando não Então gente O procedimento é esse aqui ó Jogou na terra Molhou Já era Bota na sombra Não deixa no sol E deixa lá Esquece Faz só aguar Esquece a muda Deixa lá Que você vai obter o resultado Agora se for com pressa Sem cautela Com agonia Aí o Brasil não vai para frente não Está entendendo? Então gente O procedimento é esse ó Nós já estamos com essas mudas aqui Já está brotando O broto aí O isolinho Como vocês estão vendo aí ó Muito simples Muito fácil O que eu estou querendo passar para vocês aqui É como vocês obter Esse resultado Incrível Está entendendo? Vou mostrar agora uma muda a vocês aqui Que nós temos Como vocês podem ver Nós já temos essa muda aqui Foi plantada no mesmo período Dessas outras estarquias aí Como vocês estão vendo Foi no mesmo período Que foi plantada Nós plantamos aqui E como vocês podem ver Ela estava florindo Floriu E já botou um fruto Olha que maravilha Vai logo deixando tua curtida aí Porque eu mereço Olha um fruto Gente Me diz Aí você olha assim no pote E você diz Mas nossa Um pezinho desse tamanho Botando fruto Botando fruto Através do enxerto Me desculpe Não foi através do enxerto Foi através do procedimento Da estaquia Porque a gente pode ver assim Nossa foi um enxerto Não foi um enxerto Vocês podem ver aqui embaixo Que não tem enxerto Foi o galho mesmo Que nós germinamos Essas folhas novas verdinhas aqui Foi que surgiu São novas E como vocês podem ver Um fruto aqui Um limão Numa muda bem pequenininha Então isso é incrível Através desse procedimento Aqui Então isso é muito incrível Vai ajudar muito vocês aí Se vocês quiserem Obter essa muda aí Vale muito a pena Você está enraizando Elas todas aí E plantando aí Lembrando gente Quando você for enraizar Botar na areia Bota logo no pote definitivo Que depois você bota a terra por cima E ela vai ficar limando Depois você só tirar o torrão E efetuar um plantio Ou num balde grande Ou até mesmo na terra Vocês podem ver Nós estamos aí Com essa muda aí Belíssimo É E é tudo de bom Gente E o vídeo de hoje foi esse Estou passando uma experiência Para vocês aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vocês dão um joinha aí O vídeo de hoje é isso aí E amanhã nós estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Com mais uma estaquia O vídeo de amanhã Gente Nós vamos falar Destaquia da pitanga Nós também estamos ali Com o destaque enraizado Vamos estar passando Para você aí O procedimento completo E o vídeo de hoje foi isso aí Gente O limão é muito rico Em várias vitaminas Como vocês devem saber Vitamina E Vitamina C Vitamina A É rico em Octoxidantes É E essa fruta aqui Faz muito bem Para a pele Para a saúde E vale muito a pena ter Gente Todo mundo já deve saber Conhece o limão Preciso estar dando aqui Informações Mesmo assim Eu vou estar deixando Na descrição do vídeo Informação bem legal aí Para vocês Querem aprofundar No assunto Então O vídeo de hoje foi isso aí Gente Espero que vocês tenham gostado Compartilha Com as tuas amizades Fiquem com Deus E Tchau Tchau